E aí, Amanda? Gostou da minha bicicleta nova? Maneiríssima, hein, Fabinho? É, eu ganhei lá naquela promoção da Antártica, eles estão dando um montão de prêmios. É, eu tô sabendo. É, inclusive eu fiquei sabendo que você adora andar de bicicleta, é verdade? Verdade, pedalo todo dia de manhã, Fabinho. É mesmo? Uhum. Eu tava aqui pensando, a gente podia combinar de fazer um passeio, né? Sentar as paineiras, depois tomar um banhozinho de cachoeira. Olha, Fabinho, eu acho que pode ser uma boa, sim. Só que vai ter que ser um passeio a três. A três? Ah, Nani, ah, que isso, a Nani pode ir, melhor ainda, meu Deus do céu. Ô, Fabinho, não é bem a Nani, é que meu namorado anda sempre comigo. Namorado? Ah, tia pra lá. Ah, eu vou combinar com uma outra amiga minha. Tchau. Jura? Então tá combinado. Tá bom, eu te ligo depois. Obrigada, um beijo. Ai, Ériclis, Ériclis. A garota, a tal mecânica, topou da entrevista pra gente. Jura? Que parado, Fernanda. Eu sabia que a gente ia acabar conseguindo. Pois é. É legal, né? Vem cá. Sabe o que é que é legal nessa menina? É porque eu senti assim que ela gosta de falar, entendeu? E ela adorou o tema da matéria. Eu acho que a gente vai ter material suficiente pra fechar essa primeira matéria. Não, não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Porque tem uma coisinha que tá me deixando com uma pulga atrás da orelha. Ah, Ériclis. Peraí, o que que é agora? Quem te deu essa dica? Ué, eu já te falei que eu não sei. Eu quis que a pessoa se identificasse, mas a pessoa não quis. Mas sei lá, deve ser uma amiga da tal garota que quer dar uma força, né? Ah, sabe. Por que que você tá preocupado com isso agora? Não, eu não tô preocupado, não. Eu só tô achando estranho, sabe? Porque a Fernanda acha que a gente devia sempre checar as nossas fontes. Não, tudo bem, mas nesse caso agora é impossível. O importante é que a gente conseguiu essa garota e que a gente vai arrasar logo na primeira matéria. É, né? Ah, que legal. Mas o Autorama, você comprou esse brinquedo complicado pra aquele projetinho de gente que mal consegue sugar o leite de uma mamadeira? Tá na cara que ele comprou pra ele, né? É, é. Quer saber? As duas têm razão. Comprei esse Autorama pro Bartinho e pra mim. Olha, eu sempre sonhei com um Autorama desse. Quando eu era menino, meu pai não tinha grana. E eu, bem, eu vi ele tudo montadinho na vitrine e falei, ah, vem aqui que é meu, esse Autorama. Autorama. É muito bonito. Mas eu acho que você vai brincar com ele sozinho. Quem falou? Vou armar o bicho, vou colocar o Bartinho no meu colo. Ele vai observar e vai pegando a manha. Quando ele crescer, ele tá fera no assunto. Falei? Vou deixar aqui na mesa, depois eu venho pegar no final do dia, tá? Vou dar minha aula. Tá bom. Tô louco pra brincar com o Bartinho. Tchau. Tchau. Ô, Joana, você já viu alguém lamber mais a cria do que esse Hugo? Não. Não. O Hugo é o pai mais coruja que eu já conheci, sabe? Renato! Eu queria te dizer uma coisa. Não vai dar pra passar na tua casa hoje à noite, viu? Ah, tudo bem, a gente deixa pra outra vez. Não, você não entendeu. Não vai ter outra vez. Não? Não. E eu posso saber por quê? Pode. Porque eu tenho uma namorada muito ciumenta, entendeu? Ah, só por isso? Ah. Só por isso, dá licença. Ah. 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 Nani, vem cá pra eu falar. Fala. Você se coroa, pensa que eu vou desistir só porque ele tem outro, ele tá muito enganado. É, mas pelo que eu vi, ele disse que ela é bem ciumenta, né, Magá? Nani? Ah. Eu sou Magá, magnífica. Você acha que eu ligo pra esses que procós coletinescos? É, não, né? Não. É aí que a coisa fica boa, né? Boa, boa. Ah. Ah.